Quando eu for pra ir Basta se lembrar Que algo existe Se tentar fugir Pro lado de cá Te aguardarei Pra ficar Perto da noite Algo pela manhã No fim da tarde Cobertor de lã Sol e bebê Abraço pra aquecer Você chegou Se pensar em mim Posso te buscar Nos meus pensamentos Posso te sentir Posso te tocar Espere mais um pouco Eu vou já Perto da noite Algo pela manhã No fim da tarde Cobertor de lã Sol e neblina Abraço pra aquecer Você chegou Você chegou Perto da noite Algo pela manhã No fim da tarde Cobertor de lã Sol e neblina Sol e neblina Abraço pra aquecer Você chegou 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 Você chegou